E você, já ouviu falar em buguei? O Globo Esporte fez uma reportagem especial sobre esta arte militar tradicional japonesa que tem transformado a vida destes praticantes. Preste atenção à cena. Como explicar o fato de seis adultos tentarem derrubar o sensei Tiago Moraes e nada? Ou então tentar levantá-lo em vão do tatame? E sei de que mono sou eu mesmo. Fui convidado a participar de uma aula experimental de buguei, uma arte marcial japonesa secular. O buguei é a arte que os antigos samurai estudavam. É importante desmistificar, clarificar que samurai, apesar de que o Japão passou por várias épocas, era como a polícia da época. No buguei não há gritos, exaltação. É uma arte marcial com extrema disciplina. Sensei no tatame, sinal de reverência. O buguei é uma arte marcial baseada no conhecimento e experimentação. É como se fosse um curso. São 37 matérias físicas. O duelo de espadas é uma arte, conhecida como kenjutsu. E ainda que o buguei seja uma arte marcial antiga, os praticantes aprendem movimentações com graciosidade e simetria. Também aprendem que o buguei pode ser letal. Na demonstração com faca, a simulação de golpes precisos em órgãos vitais. A ikijujutsu é uma das artes preferidas para a defesa pessoal. A imobilização em caso de resistência do oponente pode quebrar vários ossos em questão de segundos. Mas apesar da aparente violência, o buguei não é praticado hoje para lutar. É uma questão cultural. Quando nós falamos sobre arte marcial, é sempre importante lembrar que nós estamos dizendo da cultura de um povo em uma época. E claro, como é que nós podemos extrair o melhor disso, os benefícios disso, para o tempo em que estamos. A preparação também inclui 40 matérias mentais. Uma delas é o sumier, essa pintura com tinta preta. A figura é sempre ligada à natureza. Aí no papel, por exemplo, um pé de bambu. A caligrafia é outra matéria para o desenvolvimento mental. Elas visam fazer com que a pessoa tenha a condição de aquietar a mente, aquietar o espírito. E conseguir interagir melhor, tanto consigo mesmo, quanto com o mundo exterior. O João é um dos praticantes mais antigos da escola no Brasil. Trabalha como contador em Uberlândia. E garante que o buguei mudou a vida dele. A família, o respeito ao próximo, aos amigos, aos familiares. Então, me ajudou em vários fatores. Entre os praticantes, uma moça. É Ana Cláudia, 22 anos. Bailarina desde os 3 anos de idade. São duas artes que se complementam em inúmeros pontos, em inúmeros aspectos. A dança trabalha com o corpo. Também é uma forma de expressar através do corpo. O buguei, a gente trabalha essa expressão. Mas a gente também trabalha a parte interna. A nossa presença interna, o nosso equilíbrio. Quem pratica o buguei garante. Não busca uma luta, e sim um estilo de vida e autoconhecimento. Tranquilidade, eu acredito, mais calma. Mas aceitar as coisas que a gente não pode mudar. E um pouco de força para mudar o que a gente consegue mudar. Minha mente era uma... Era um instrumento de corte mal afiado. Hoje eu me sinto, sinto na minha mente, uma espada bem afiada. Bem eficaz. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL